Vinto que você me ama Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor Ou se já tem outro em meu lugar Bote meu beijinho louco, por favor Que eu estou a lhe esperar Vinto que você me ama Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor Ou se já tem outro em meu lugar Bote meu beijinho louco, por favor Que eu estou a lhe esperar Música Sinto que você me ama Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor Ou se já tem outro em meu lugar Bote meu beijinho louco, por favor Que eu estou a lhe esperar Música 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 Sinto que você me ama Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor Ou se já tem outro em meu lugar Bote meu beijinho louco, por favor Que eu estou a lhe esperar Música Música Isso que você me ama Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor Ou se já tem outro em meu lugar Bote meu beijinho louco, por favor Que eu estou a lhe esperar Digo que você me ama Mas tem medo de mim, amor Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor Ou se já tem outro em meu lugar Bote meu beijinho louco, por favor Que eu estou a lhe esperar Música Digo que eu estou a lhe esperar Música Digo que eu estou a lhe esperar Música 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 Sinto que você me ama Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor Ou se já tem outro em meu lugar